No cemitério municipal Jardim da Saudade, que fica na saída para Trindade, o espaço para enterrar corpos de pessoas que morreram de Covid-19 acabou. Só quem já tem um lugar reservado consegue fazer o sepultamento. Por isso, tudo está assim, parado. Isso serve também para outros cemitérios que são da Prefeitura, como o Parque, no setor Urias Magalhães, e o Santana, em Campinas. Agora, só o Vale da Paz, na saída para a Bela Vista de Goiás, recebe corpos de quem morreu com a doença. Vale lembrar que isso não se adequa para quem pode buscar um cemitério particular. Para se ter uma ideia, nos últimos anos, 2020 e 2019, nós tivemos uma média de óbitos no mês de março de 345 mortes. Nesse ano de 2021, já no mês de março, nós tivemos 1.419 óbitos até o presente momento. Pegando esse gancho do aumento alarmante de mortes na capital por causa da Covid, o presidente do Sindicato das Empresas Funerárias, Cemitérios e Crematórios de Goiânia e região metropolitana, diz que muitos funcionários que atendem tanto cemitérios públicos quanto privados, isso inclui desde agentes a coveiros, estão ficando doentes por conta do trabalho desgastante e por ainda não terem se vacinado. Segundo ele, pode faltar mão de obra. Temos tido constantemente casos de pessoas infectadas, dos nossos profissionais, inclusive com reinfecção. E isso tem trazido um grande problema para o segmento, porque você não consegue formar um profissional desse de uma hora para outra, trazendo essa grande dificuldade na execução do serviço funerário. De acordo com ele, a vacinação está dependendo da Secretaria Estadual de Saúde. O município de Goiânia especificamente nos respondeu no último dia 17, dizendo que por determinação da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás, essa vacinação não foi realizada, que existem outras prioridades, porém, é muito clara as orientações técnicas que a prioridade são aquelas pessoas que têm contato direto com as pessoas que estão contaminadas. A Secretaria responsável pelos cemitérios municipais reforça que todos os cuidados para preservar a saúde dos colaboradores estão sendo cumpridos. E explica também que no cemitério parque tem espaço para novas covas, porém, não quer que elas sejam ocupadas. E por isso, é preciso que todos colaborem para diminuir a contaminação por coronavírus e as mortes. É extremamente importante que todas as pessoas cumpram os decretos, as recomendações de prevenção, e nós temos garantido isso também aos nossos servidores, aos nossos colaboradores, com os macacões, com luvas, máscaras, e respeitando o intervalo de 30 em 30 minutos para cada sepultamento.